Agentes de endemias de Londrina ganharam uma nova ferramenta que vai agilizar o trabalho de campo. A ideia é substituir o papel e o trabalho manual pela tecnologia e agilidade do equipamento. 180 tablets prontos e já configurados para o uso. Um para cada agente de endemias que faz trabalho de campo. Num convênio com a CTD, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, o custo mensal será de R$ 188,00 por unidade, incluindo equipamento, software, pacote de dados e manutenção. É uma ferramenta que quem vai ganhar é o cidadão. Nós estamos aí no início do verão, estamos no veranico, mas logo, logo vem o verão e o veranico já está mostrando o que será o nosso verão. A partir desta quinta-feira, os agentes de endemias já devem sair a campo com os tablets. A ideia é substituir o papel e o trabalho manual pela tecnologia e a agilidade dos equipamentos. Os agentes faziam as visitas, as anotações e chegavam no setor de endemias ou até mesmo nas unidades básicas de saúde e tinham que refazer isso no nosso sistema informatizado. Com o acesso ao sistema e à internet, da rua mesmo, será possível atualizar os dados e que podem ajudar a mapear áreas de risco, no caso da dengue, e com respostas mais rápidas também. Eventuais bloqueios, eventuais orientações, isso já interligado com o sistema de notificações das próprias unidades básicas de saúde, que foi um passo antes. Nós descentralizamos as notificações de dengue para as unidades básicas de saúde. Então, quando a gente pegar o tablet, ele já vai ter essa dimensão das notificações ali na região de atuação dele para fazer a comparação com as vistorias que eles estão fazendo em loco.